Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Sigo da minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Segundo a minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Obrigado.